Se você não deve chamar um narcisista de narcisista, ou afirmar que ele talvez tenha esse diagnóstico, que ele talvez tenha sintomas do transtorno da personalidade narcisista, então como que você coloca limites quando ele tenta te manipular, ou quando ele age de forma hostil, ou quando ele tenta ser muito egocêntrico na relação com você? É exatamente isso que eu vou falar nesse vídeo, então se você tem interesse por esse tema, por favor, se inscreva aqui no meu canal e fica comigo até o final do vídeo. Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal aqui no YouTube, eu sou o Leonardo Guimarães, psicólogo, trabalho com a terapia cognitivo-comportamental, e aqui no meu canal do YouTube eu falo sobre diferentes temas associados à psicologia, entre eles o transtorno da personalidade, mais frequentemente transtorno da personalidade narcisista. No vídeo de hoje, então, eu vou fazer um breve comentário sobre essa questão que surgiu, depois de um vídeo que eu havia mencionado sobre 4 estratégias para você se proteger das tentativas de manipulação de um narcisista. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui no card, para quem não assistiu ainda, vou deixar o link dele também na descrição, e esse vídeo e alguns comentários dele estão lá no meu canal do Telegram. Quem ainda não está participando do meu canal do Telegram, eu vou deixar o link também para o canal aqui na descrição, porque lá no canal do Telegram, além de conseguir interagir mais de perto com vocês, eu também aviso previamente temas dos vídeos que eu estou gravando, e também consigo responder melhor algumas perguntas, a gente consegue interagir melhor por lá, e eu compartilho também conteúdo exclusivo. Aqui no meu canal do YouTube, eu consigo responder os comentários que surgem nas primeiras duas horas após o vídeo, tá? É um comprometimento que eu tenho. Se você estiver inscrito aqui no meu canal, e as notificações estiverem ativadas, você tem a chance de ser uma das primeiras pessoas a comentar, e aí, consequentemente, eu vou tirar uma resposta completa aqui no YouTube. Agora, depois dessas primeiras duas horas, às vezes eu não consigo ver alguns comentários, assim, para mim surgem notificações de forma aleatória, né? Alguns comentários o YouTube informa, outros não, então eu consigo responder só alguns. Mas, se você estiver lá no meu canal do Telegram, você tem a garantia de que a sua dúvida será respondida. Então, fica também aqui o convite, vou deixar o link para o meu canal do Telegram aqui na descrição. Mas, então, gente, eu havia gravado esse vídeo recentemente, onde eu falo sobre quatro tentativas, né? Quatro estratégias para você se defender das tentativas de manipulação de um narcisista. Eu recomendo muito que você assista esse vídeo, ele está realmente bem completo, e uma das formas que eu falo é você deixar claro para o narcisista que você entendeu a intenção do seu comportamento. Mas eu deixo claro no vídeo também que não é para você afirmar que ele talvez tenha o diagnóstico, que isso teria um efeito contraproducente, que não é para você acusá-lo de ser narcisista. Então, como que você faz isso na prática, né? Se você não deve chamá-lo de narcisista, mas você tem que deixar claro que você o conhece, que você entende o que está por trás da mente dele. Veja, se você acusa ele de ser narcisista, ele considera isso um defeito, ele vai criar uma resistência e ele vai se blindar do que você está falando. Ele não quer admitir que ele talvez tenha o transtorno da personalidade narcisista, ele não quer buscar ajuda, ele não quer mudar via de regra, né? Podem haver exceções, claro, mas na maioria dos casos, quando ele está em um momento de sofrimento, muito disfuncional e agindo de forma impulsiva, ele não quer pensar sobre isso. E talvez ele saiba intimamente, talvez ele saiba que o comportamento dele não é normal, mas ele não quer ser confrontado a resolver isso naquele momento. Então, acusá-lo de narcisista só aumenta a barreira de resistência. Quando um narcisista fica resistente ao que você está falando, o que ele faz? Ou ele faz, ou ele tem uma postura agressiva, hostil, ou ele adota uma postura passiva ou agressiva, ou ele começa com ironia, com sarcasmo, ele vai tentar te diminuir. Para que você mude o foco, então, dos problemas dele e passe para você. Então, isso não é nem um pouco producente. Agora, se você consegue transpor essa barreira de resistência que naturalmente ele tem, se conecta com a empatia, você demonstrando empatia por ele, e a sua empatia consegue suprir parcialmente uma necessidade que ele tem de validação de forma saudável, não da forma que ele busca. O comportamento dele busca uma admiração especial. Essa admiração especial não é saudável, ela é grandiosa. Ele busca isso de forma grandiosa, com grandiosidade. As pessoas que suprem, os suprimentos emocionais, os fãs dele, os admiradores dele, na verdade, não causam um efeito benéfico nele. Agora, se você se conecta de forma empática, suprindo de forma saudável essa necessidade emocional, talvez você consiga flexibilizar parte dessa blindagem que ele tem. Por isso que é importante você demonstrar, então, que você entende a intenção dele, que você entende o pensamento, a interpretação que ele faz da realidade, e que você até não julga o comportamento, mas principalmente que você não admira também. Por exemplo, o narcisista, ele está te desprezando. Talvez, intuitivamente, você diria que isso é um comportamento narcisista, que ele deve ser um narcisista, que isso é errado. Se você age assim, você cria aquela barreira de resistência que eu falei, e isso dificulta a relação. Agora, se você age de forma empática, demonstrando, então, a intenção dele. Olha, eu sei que a sua intenção aqui pode ser me afastar, pode ser se proteger de uma possível ameaça. Então, você demonstra a intenção dele. Demonstra que você sabe o que ele pensa. Então, eu sei que essa sua percepção de ameaça, na verdade, tem um certo fundamento. Você pensa que as pessoas não são dignas de confiança. Você pensa que as pessoas estão competindo com você o tempo todo. Você pensa que se você não for o melhor, as pessoas vão te abandonar. E isso é compreensível. Então, você demonstra que entendeu a intenção do comportamento dele e entendeu o que está por trás do pensamento dele. Aí, depois, você complementa, dizendo, eu imagino que seja angustiante para você ter esse tipo de pensamento e essa interpretação da realidade. Mas eu gostaria muito que você entendesse. Esse tipo de comportamento acaba nos afastando. Porque eu espero de você um comportamento muito melhor que eu sei que você poderia ter e você acaba tendo um comportamento infantil. Você não está chamando ele de narcisista. Você não está dizendo que ele tem um transtorno A, B ou C. Você não está rotulando, não está discriminando. Muito pelo contrário, você está agindo de forma sincera, de forma espontânea, de forma empática. E você está mostrando a ele o quanto é admirável a pessoa agir com empatia, a pessoa agir com habilidades sociais. Fazendo isso, você desarma ele. Ele não tem como refutar o que você está dizendo, porque você apresentou um argumento totalmente coerente. Ele não tem como tentar te desprezar, porque você agiu com cautela, você agiu com equilíbrio emocional. E ele ainda não consegue deixar de sentir algo de bom. Isso, o indivíduo com o transtorno da personalidade narcisista. Talvez existam outros diagnósticos, que eu não vou falar nesse vídeo, que a pessoa não vai ter sentimento nenhum. Mas o narcisista, por definição, ele tem uma vulnerabilidade emocional. Ele tem uma busca por vínculo seguro. Ele tem uma carência. Ele tem uma autoestima baixa. Então, essa fala empática, essa fala respeitosa, se conecta com esse lado, supre essa necessidade emocional e você acaba desarmando, você acaba enfraquecendo aquele repertório de comportamento totalmente disfuncional que ele teria. Então, é isso que você deve fazer. Sei que não é fácil. Sei que muitas vezes a gente precisa olhar também para o nosso padrão de comportamento. A gente precisa adotar uma postura de autocontrole. A gente precisa ser menos impulsivo e menos reativo. Mas quando a gente consegue fazer isso, pode acreditar, o efeito é realmente muito benéfico. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E só lembrando, né gente, assim, eu falo sobre estratégias para lidar com o narcisista, mas assim, caso não tenha ficado claro ainda, eu não estou sugerindo que se há a opção de você não se relacionar, que você precisa cuidar de um narcisista, que você tenha que se relacionar, que você tem que ser estimulado a se envolver com alguém. Obviamente, na nossa vida pessoal, a gente faz aquilo que é confortável para a gente, a gente conhece os nossos limites, impõe os nossos limites e faz aquilo que faz sentido. Se nós não estamos no sentido respeitados de uma relação, a gente termina a relação. Se a pessoa está cometendo um crime contra nós, nós procuramos os nossos direitos. Se a pessoa não nos respeita, nós impomos limite e assim por diante. Só que, infelizmente, muitas vezes nós somos obrigados a conviver com alguém que tem traços narcisistas, ou que tem até o diagnóstico, que a pessoa reiteradamente nos desrespeita e nós não sabemos como lidar. Então, nesses casos, quando você não tem a outra opção, quando você é obrigado a lidar, você tem duas opções. Mas, lidar, conviver com essa pessoa sem estratégias e conviver com a pessoa com algumas estratégias. Eu compartilho com você algumas estratégias. Então, para quando você é obrigado a conviver com um narcisista, você pelo menos saber como se defender. Certo, gente? Espero de verdade que tenha ficado claro. Mas, se você tiver alguma dúvida, por favor, deixe aqui nos comentários ou entre em contato comigo lá no canal do Telegram. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.